Aqui é a placa da igreja, se você lembra aqui desde até hoje, Selma, Natália, olha como tá bonita, toda reformada. Olha a cantina do pastel, hein? O pastel bom dá nada ali, cinco pila. Tá toda reformada, tá vendo? Trouxe um banquinho chique pra sentar ali, ó, cai de boa, olha a igreja lá, ó. A igreja tá lá atrás, ó. Infelamente aqui era um bar, o irmão de João, esse bar era bom pra cacete, antigamente, década de 90. Olha lá o bar da Telma. Um forró de sexta e sábado. Aqui é a Avenida Itabuna. Vou gravar esse vídeo inteiro, né, através da primeira imagem, que é a minha rua. Aqui é a famosa Avenida Itabuna. Boa dia! pegar aехa 500k Boa dia! Pocket! ok ok Obrigado.